Bom dia, deputado presidente, deputado Agenor, eu também queria me somar aos pleitos em favor dos servidores peritos, eu acho que é uma questão de justiça e de justiça obviamente temos que todos nós nos irmanarmos e também é uma questão de justiça que eu trago a esta tribuna. Uma outra denúncia, os moradores de Quitarianópolis, eles nos procuram, procuraram aqui o escritório de direitos humanos e assessoria jurídica popular, o Frei Tito, para denunciar, deputada, senhora que inclusive é médica dermatologista, a seguinte situação, desde 2010 existe extração de ferro, de minério de ferro em Quitarianópolis. Esta empresa está causando vários prejuízos à saúde pública, infecções respiratórias, problemas dermatológicos, o trânsito das carretas tem causado rachaduras nas comunidades lá em Quitarianópolis. Em razão disso, tanto o Ministério Público como os órgãos ambientais têm incidido no sentido para a correção de tais problemas. Em 2014, veja, nós estamos em 2017, 2010 foi o início dessas obras, dessa extração de minério de ferro. Em 2014 foi celebrado um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta. Em 2016, ano passado, portanto, foi suspensa, deveria ter sido suspensa a atividade de tal mineradora lá em Quitarianópolis. Resta que agora, em 2017, esta empresa privada, causadora de danos ao meio ambiente e à saúde pública, sobretudo pelos particulados de minério de ferro que são lançados na atmosfera, causando infecção respiratória, mas, sobretudo, pela poluição do Rio Poti, que ladeia o empreendimento, esta empresa continua em atividade. Por isso mesmo, nós estamos aqui fazendo este pronunciamento, no sentido de que o Ministério Público faça valer o Termo de Ajustamento de Conduta, execute o Termo de Ajustamento de Conduta, para que haja a suspensão destas atividades poluidoras que danificam o meio ambiente, mas, sobretudo, prejudicam enormemente a saúde, em especial das crianças e dos idosos. A saúde respiratória, a saúde dermatológica está sendo atingida pela emissão desses particulados, mas, mais que isso, o Rio Poti está sendo poluído. É impressionante como se licenciam atividades econômicas no Ceará, que acabam por fazer pressão sobre o próprio sistema único de saúde, porque você licencia empresas que poluem. A poluição gera doença, a doença vai bater na mesa do SUS. Portanto, é necessário que o Ministério Público, ele execute esse Termo de Ajustamento de Conduta e que esta empresa, essa mineradora, ela cesse as suas atividades até que ela se adeque à normativa ambiental. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de meio ambiente, nós estamos falando da saúde e daquela população de Quiterianópolis, estamos falando da vida do Rio Poti, que é um dos rios mais importantes, se não o mais importante, a banhar o sertão de Crateus. Nasce no Piauí, chega aqui, portanto, da necessidade de pensarmos como é que nós podemos preservar este manancial hídrico. Não a saúde, o meio ambiente, não podem ser vendidos e trocados por nada. Portanto, nós requeremos, mais uma vez, aos órgãos ambientais e, em especial, ao Ministério Público, para que atue de acordo com as suas obrigações constitucionais. Nós temos expectativa de que isso vá acontecer com a suspensão desse dano ambiental em Quiterianópolis. Muito obrigado.